O projeto é para a gente conversar sobre fotografia, conhecer o trabalho de alguns fotógrafos da cidade e alguns trabalhos de fotógrafos brasileiros que participam da projeção. Então, rolou essa seleção nacional com 30 fotógrafos que foram convidados e selecionados pela rede Saúde, que é uma revista digital de fotografia de São Paulo, e eu participei também da projeção nacional e a gente teve a proposta de trazer o trabalho para cá, para a Lagunha, de mesclar com o trabalho dos fotógrafos aqui. Então, nesse sentido, o fotógrafo em amor e luta diz muita coisa e eu acho que no Cate Papo a gente vai conversar um pouco sobre os trabalhos. Então, assim, fiquem à vontade, não é palestra, eu não vou ficar aqui fazendo uma palestra para vocês, nem nada. Então, é mais uma troca, quem está aqui gostaria da fotografia, está com o negócio de fazer os trabalhos, então vamos nos misturar e ficar bem em vontade. Vou dar só mais 5 minutos, vou pegar uma cerveja, quem quiser ter vontade e aí a gente começa, tá bom? Obrigado. Colaborativa também, apoio do Centro de Cultura, então eu acho que a gente vai... Alguém quer fazer uma pergunta logo de cara assim? Papum, quer falar? Por favor. O Rica não está meio limitado aqui, mas será que você fala assim ou você... Pronto. Se manda falar todo mundo ao ouvido aí, senão é fácil. É assim, eu vejo que vocês têm uma questão muito grande de informação e tudo mais. O que vocês consideram uma boa foto? Eu vou só no capô. Eles olham e acham assim, poxa, essa foto é massa, sabe? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana, essa questão de você olhar para uma foto e dizer se é boa ou não, eu particularmente não me sinto à vontade para fazer isso, porque a foto é olhar, então você não tem como julgar o olhar do outro, você entender qual é o olhar do outro, o que o outro está vendo, o que o outro estava sentindo no momento que fez aquela foto. É claro que sim, existem algumas questões técnicas, né? Existe muito estudo por trás disso e tudo mais. E isso sim é avaliável, mas dizer se a foto é boa ou não, eu acho complicado, eu não me atreveria a fazer isso nesse sentido. No aspecto técnico a gente consegue sim avaliar, mas no aspecto do sentimento, do olhar do fotógrafo, eu acho bem complicado. Eu acho que para mim uma boa foto é uma foto que me incomoda. Me incomoda não no sentido somente da técnica, porque a gente sempre está estudando a técnica e a gente nunca está pronto para fazer a foto, a melhor foto que a gente vai fazer. Mas a foto que diz algo que, não sei, está de alguma forma na minha mente impregnada. Então a foto tem que me incomodar ou me... Eu fiquei ali meio que vibrando, assim, com várias proposições, imagens que vão além da técnica, porque está muito no fazer ali. Tem algumas fotos que são paredes rachadas, que dialogam muito com todo o universo. Por exemplo, a gente está aqui no prédio histórico, um prédio maravilhoso, que está dialogando com o ontem e o hoje, né, e o amanhã. Então, assim, esse prédio excita a gente, a gente fica enérgico com esse prédio. Então, eu acho que a imagem, a boa imagem, os graças do diante, é a imagem que me incomoda. Ou afeta. Então, por favor, eu acho que tem mais três golosos. Então, por favor. Bom, eu tenho uma alegria estar por esse espaço, por participar dessa roda de conversa. Eu faço as três respostas, eu concordo com as três respostas. Eu acho que eu comecei fotografando na doida e quando eu olho nas fotografias antigas, tem coisa que eu gosto e coisa que eu não gosto. Eu acho que quando eu postava, eu tenho um blog chamado Texto e Pretextos, que deve ter lá, sei lá, umas 5 mil fotografias, umas 5 mil imagens que produz, logo do tempo, colocando lá. Então, eu me fotografava, descarregava o cartão no computador, descarregava todo o meu blog. Está tudo lá, a gente que está. Então, ela, de certa forma, a fotografia me construiu, ela não estuda o meu olhar, ela fui estruturando o olhar, então eu não posso dizer de uma coisa que eu fiz e de uma coisa que eu fiz que não presta. Obrigado. Ah, se fotografiei assim, essa fotografia assada, e eu fui, eu acho que, o que me motiva a fotografar, aquilo que você colocou assim, é o que eu sinto na hora, é a vontade de fotografar, e dizer, eu vou fotografar com o celular, eu vou fotografar com a câmera, amadora, sem profissional, sei lá o que seja, acho que, portanto, o ato fotográfico. E aí, no próprio trabalho, você terá um registro que parece estranho, que isso é o ar, que são pessoas na festa, bebendo, isso, aquilo, aquilo, outro, isso é uma fotografia. E aí, a gente também, pelo menos, a fotografia, e a ideia da fotografia, um pouco que a Adriana coloca, que é assim, primeiro, o que eu fotografo é todo o tempo inteiro, existe, a gente registra tudo, e enxerga pouco, no meio de fotografia. Você fotografa o dia inteiro, muito de coisa, você lembra daquilo que lhe interessa, fazendo recorte, composição, enquadramento, tudo mais, e você tem dinheiro do cotidiano, desse momento aqui, agora, já faz o ar, pode fazer recorte, cada pessoa fotografa alguma coisa, que lhe interessa, vai para casa, sabe o que? Essa imagem constituída, a gente pode chamar de fotobiografia, que é fotobiografia de artistas, e a gente tem essa fotografia, que é biológica, você vai fotografando, e nem tudo que você vê, você consegue fotografar, nem tudo que você deseja, você consegue fotografar, graças a Deus, então, a gente nunca alcança a expectativa de uma fotografia, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente deseja, então é isso, então, não tem uma arrumação. Quem mais? Quem vem? Gabriel? Sentimento, qual o processo sentimental, realizado nesse trabalho, o que vocês sentiram ao produzir material? Quem começa? Eu? Sobre esse ensaio, esse ensaio, justamente, o ensaio meu que passou, na projeção, foi um processo muito longo, de entender o que eu estava fazendo, eu estava produzindo, com certeza, sobre fotografia e natureza moda, aquela técnica de pintura, de fotografia, e eu queria fazer uma oposição, ao que eu estava construindo, então, eu sempre fotografo a minha família, meu trabalho está sempre envolvido em memórias de família, e relações do cotidiano, é uma fixa, um duelo com as pessoas, e para mim, especificamente, o sentimento que aquele trabalho passa, é um sentimento de tentar curar um tipo de dor, frente ao espanto, em relação a pequenas violências. Então, o meu trabalho, tem um duelo entre o homem e o animal, sempre todos, é um retrato que não tem um rosto, exatamente, porque os dois alês estão duelando, num sentido metafórico. E aí, eu estou olhando aqui para o meu mestre, lembrando muito das relações que a capoeira traz, eu também sou da capoeira, as relações que a capoeira traz com a metálica. E os sentimentos, nem sempre a gente consegue definir exatamente, o sentimento é esse, eu vou fotografar, ou eu fotografo esse sentimento. Depois de um tempo, quando a gente vê, a gente, meio que, consegue entender e recortar, o que é que a gente estava sentindo. Hoje, eu consigo fazer esses recortes, de uma maneira muito branda. Na época, eu não sabia, eu estava entendendo mais a técnica, tentando construir essa relação entre o homem e o animal, e o duelo, e o embate, e era um sentimento, assim, de embate, era uma ideia de construir o embate. Hoje, eu entendo que é uma ideia de construir o embate para usar coisas, nessa série específica. Gabriela? Gabriel, essas fotos, essas fotos que eu trouxe hoje, são de um projeto chamado Lindo em Preta, já está na segunda edição, na verdade, já para a terceira edição. É um projeto que acontece todo mês de março, na minha página do Instagram, e o objetivo principal do projeto é homenagear mulheres negras e contar suas histórias através da fotografia. E, então, nesse período de março, 30 dias do mês de março, apenas fotos dessas mulheres são postadas. E aí, voltando para a sua pergunta, qual o sentimento que me motiva em relação a isso? Primeiro que é um sentimento de partilhar histórias. Eu encontro mulher negra olhando para outras histórias e me reconhecendo nelas. Porque o processo que acontece no Lindo em Preta não é só um processo de... ou vamos ali e tal, vamos fazer umas fotos, as mulheres contam as suas histórias mesmo, existe um entrevista e tal, então, eu conheço as histórias delas, elas vão me contando. E eu sempre converso com elas o seguinte, vocês chegam aqui com uma história de vida para me contar, mas eu saio com 30 diferente. Então, é um processo de mudança meu e é um processo de reconhecimento meu mesmo, na história de outras mulheres. Eu não... Para esse trabalho, eu não selecionei, porque eu tenho fotografia de peças. E eu trabalhei, antes disso aqui, eu sou educado social, trabalhei com... Depois trabalhei com arte educador e com teatro. Então, pela minha opinião política, pela minha vida, pela minha militância, então, tudo que eu faço, eu procuro definir algumas... qual o caminho? Então, eu prefiro o caminho que é mais... Eu preciso marginalizar um pouco o negócio, para dizer assim, ó, eu vou trilhar por aqui, tem isso, eu quero trilhar por isso. Tentar criar uma terceira via, nem sempre consigo, mas... Então, eu estou fotografando agora, é para fazer uma fotografia de estúdio. E aí, começou a fotografar algumas mulheres, são amigas, e essas amigas começam a contar histórias. Vem fotografar, e eu não quero fotografar e tal, é um meio de processo, elas vão se jogando e tal, elas vão se revelando, e aí você descobre que tem história para ser contada, não sei, tem história para ser contada. E, no final, tem a surpresa das mulheres, das pessoas, e dizem assim, olha, eu não sabia que tinha uma amiga, eu falo assim, olha, eu não sabia que tinham tantas mulheres em mim, não sabia que tinham tantas, e sei lá, não sabia que essa... Aí, vou fotografar, e para fotografar, uma greve, eu saio com a máquina fotográfica, e estou fotografando e registrando. Você descobre que tem um time para ser fotografado, não é só registrar o que está acontecendo, isso não pode ser uma coisa naquele universo. Então, por exemplo, tem uma fotografia ali, que é um senhor, eu comecei a prestar atenção, você está na greve, e a gente presta muito atenção no que está acontecendo dentro, mas tem um fórum que está falando da gente, e aí tem que se ver lá, por exemplo, um idoso que está lá xingando, porque aquela desgraça, aquela greve, está atrapalhando o trânsito, aquela que é louro. Então, qual é o sentimento da pessoa que está olhando de fora? Aquela pessoa que olha, não está entendendo nada do que está acontecendo ali, não sei o que está acontecendo aqui, não é pergunta. Está acontecendo o que aqui? Isso é greve de quem mesmo? Então, eu comecei para a greve, e registrei que você, em cada greve que eu vou registrar uma coisa, 7 de setembro, tem sempre alguém atravessando o meio do estílio, com a sombrinha, está tudo arrumadinho, passa a pessoa com a sombrinha amarela, a vermelha pelo meio. Naquela época, tem o último ruim de qualquer greve, que teve aí, não sei se foi de educação, sei o que, tinha um camarada, que eu passei hoje na rua, que estava olhando, porque estava acontecendo, mas estava olhando, eu pensei olhando uma moldura, um quadro, ele está colorido, eu destaquei, porque parece que ele está olhando lá, é uma moldura, e aí tem a pessoa que está lá, o camarada que a gente viu crescer, minha esposa, que foi, somos educadores de rua, e passa o menino, um rapaz, que a gente viu crescer na rua, com um carrinho de mano, atravessando uma greve, e trabalhadores, e lá vai, lá vai, assim, são situações, são histórias, que são contadas dentro de histórias, então, você está contando uma história, mas aquela história tem mil outras histórias, imagine que a história, que as 30 histórias que ela tem, deve ter não sei quantas histórias, juntas com essas histórias, então, eu acho que, a ideia do sentimento que move, é de você contar uma história, que pelo menos para você, essa história seja única, se não for para todo mundo, para você, é uma coisa única, então eu fico buscando coisas únicas, porque a gente só tem uma vida, a vida é muito curta, essa fotografia, então, imagina um menino, que cresceu trabalhando na rua, atravessando uma greve de trabalhadores, de operários, e que ninguém nota, ninguém vê, ele é ninguém, atravessando aquele negócio, não se nota, ninguém fala assim, ô, vem cá, vem dizer que você pensa, que é uma questão do trabalho, vem dizer que você pensa, que é um governo, não tem esse pensamento, não vai gritando, e, é mais ou menos essa ideia. Você só responde nada, né? Eu estou com o problema, viu gente? Então, tenha paciência comigo, é o sentimento que, eu tive quando eu fiz essa foto, foi um sentimento de recomeço, porque assim, eu quis, é, tentar me superar nessas fotografias, eu, eu, nesse ensaio aí, que eu, que eu projetei aqui, são pessoas do meu convívio, são minha família, são meus amigos, que estão nesse, nesse ensaio, então, foi, tipo, ficar fazendo o ensaio, demorou, tipo, umas três horas de relógio, a gente lá, conversando, fazendo as fotos, minha irmã, minha sobrinha, que está aqui, então, esse sentimento que eu tive, de recomeço, de fazer uma coisa nova, de trazer algo diferente, foi muito bom para mim, eu, eu estava conversando com a Grêmio, essa semana, e, eu até falei que, ficava meio afastado, entendeu? E aí, eu voltei, porque, eu gostei, desse, dessa provocação, de trazer algo novo, e, e é isso, não sei se eu nem respondi, mas, daqui a pouco, vocês fazem algumas perguntas, a partir da fala de doutor, primeiro, algumas questões surgem, porque, eu, eu sou poeta, e organizo um sarau do Boa Encantado, aqui em Alagoas, e o Sarau dos Ventos, já estamos no sexto ano, no quinto ano, do Sarau do Boa Encantado, e o sétimo, o Sarau dos Ventos, é assim, eu estou falando isso, porque, essa discussão, que vocês estão trazendo, que alguma das perguntas, apontaram aqui, é no sentido assim, as pessoas se sentem, às vezes, incomodadas, porque elas, não sabem, o que aquilo quer dizer, ou seja, elas querem, de algum jeito, parece que existe, alguma chave, que você interpreta, e você vai ter, uma, digamos assim, uma interpretação, única, que eu acho, que é isso, que a escola faz, quando diz assim, o que é que o autor, quis dizer, com os textos, e Jorge Amado, um dia, disse, parece que ele estava, houve um, parece que, alguém dele, estava fazendo, um vestibular, e perguntou, o filho, o Neto, não sei, aí perguntou, mostrou um trecho, e a resposta, que seria correta, mas ele não disse, aí perguntou a Jorge Amado, qual é a resposta correta, dá o trecho, do texto dele, que estava, no texto do lar, e as respostas, e ele diz assim, aí ele dá uma outra resposta, e a pessoa diz assim, mas não está correta, ele fez, e eu nem sei, se era isso mesmo, que eu queria dizer, então na verdade, vocês estão trazendo também isso, essa coisa do, e aí eu percebo, que tem uma semelhança, porque nós estamos discutindo, há seis anos, que eu estou, há cinco anos, que a gente está organizando, seis anos na verdade, fazer o Quinto Sarau do Boi Cantar, e essa discussão, está sendo presente, porque os próprios artistas, no caso os poetas, eles se deparam com isso, com essa coisa, de que parece que existe uma chave, que você dá alguém, para entender a poesia, para que você compreenda, o que o autor quer dizer, quando na verdade, a gente percebe, que às vezes o autor, nem sabe o que foi exatamente aquilo, é tocado de várias formas, sobretudo, porque a poesia, então quando você fala de única, no caso da fotografia, porque veja bem, a máquina é apenas um instrumento, dá uma técnica, mas o que conta mesmo, é o olhar, porque ninguém, duas pessoas, não vão fazer a mesma fotografia, ou fazer a fotografia, no mesmo objeto, e fazer igual, o olhar é que vai diferenciar, aí esse olhar, aí são mil coisas, né, então eu acho que na arte, em geral, não existe essa possibilidade, de você comunicar imediatamente, aquilo que você diz, até porque a comunicação, mesmo, é um problema, inclusive a gente até, pega emprestado a poética, né, os termos da poética, da literatura, para falar sobre, o fazer artístico visual, e aí eu falei, essa é a imagem do Raimundo, porque uma coisa, que eu conversei com ele, acho que muita gente, me perguntou, é, como é que você fez essa foto? Então, assim, aí vem muito disso, desse pensamento, de a gente quer entender, e ter uma resposta, de uma coisa, que é só para a gente, talvez, receber, a presença daquilo, o impacto, ou a calmaria da coisa, ou uma coisa, que a gente só sente, e não consegue, escrever de maneira, correta, quem é da fotografia, vai entender, claramente, qual a técnica, que ele utilizou, como ele construiu a imagem, de que maneira, qual a ferramenta, se foi digital, se foi um analógico, como foi que foi feito, mas, assim, para além dessa pergunta, de como, respondida, tipo assim, o que é que essa imagem traz? Porque, assim, essa imagem é tão, pode que, eu lembro que, quando a gente estava produzindo material, alguém me mostrou, e mostrou outras, aí eu falei, manda uma foto, para a gente construir o cartaz, aí ele mandou, várias menos essa, aí eu fiquei, tipo, a telefone, é, aí eu falei, não, manda aquela, como quem não quer, manda aquela, porque, essa foto, diz muita coisa, que está lendo, como foi feito, tipo, como foi com o celular, foi com a super câmera, de 20 mil reais, não interessa, não importa, porque a gente, não interessa, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto